Giro Cidade, oferecimento. Fiat Gima facilita, você quer, você leva. Brasil super atacado, viva a economia. Rondomotos, garantia absoluta. C&K, antecipando seus planos. Farnet, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes. O seu programa de notícias está no ar para toda Ariquemes e a região do Vale do Jamari. Hoje, a nossa equipe preparou matérias com informações simples, transparentes, claras e didáticas. Tudo para facilitar a sua vida, amigo telespectador. E quero aproveitar este momento para dividir uma boa notícia com você. O SBT alcançou 57 milhões de telespectadores e fecha janeiro na vice-liderança pelo 14º mês consecutivo, segundo o painel nacional de televisão. Durante as 24 horas, o SBT é a segunda emissora mais vista do Brasil, desde 2015. Além da vice-liderança, o SBT foi a emissora que registrou o maior crescimento entre todas as TVs, na média de 24 horas, com um crescimento de 7%. E nós, do SBT Ariquemes, estamos muito felizes com tal conquista. Sabe por quê? Porque contribuímos para esse crescimento e queremos que os nossos parceiros comerciais tenham o melhor resultado. Então, quero aproveitar para confirmar a você que é o nosso parceiro. O SBT Ariquemes é a melhor opção para você que deseja crescer e aumentar as suas vendas. Aqui, o seu investimento rende muito mais e por um custo muito menor. Ligue já 3535-8100 e confirme o que estamos falando. Sem mais delongas, vamos para a nossa matéria do dia. Em Ariquemes, o projeto Amiguinhos do Trânsito tem o objetivo de conscientizar crianças e pais para mais segurança no trânsito, uma parceria entre o Poder Público e a Rondomotos. O projeto Amiguinho do Trânsito vem promovendo educação de trânsito em escolas municipais nesse período de volta às aulas com atividades educativas para garantir segurança no trânsito no entorno das escolas. O projeto Amiguinhos do Trânsito esse ano voltou com a campanha Cidade Unida por um Trânsito Seguro. O objetivo agora no mês de fevereiro é orientar os pais quanto ao transporte dos seus filhos até a escola. Então, nós entregamos panfletos em parceria com a Rondomotos, que abraçou a nossa causa. Nós entregamos panfletos aos pais, conversamos. Nós temos esse diálogo com os pais quanto à segurança dos seus filhos, salientando as regras de trânsito previstas pelo Código de Trânsito, quanto ao transporte, a utilização da cadeirinha nos veículos, a utilização do capacete, o transporte de três pessoas, que na moto é proibido, são só duas pessoas, a questão da idade da criança, que abaixo de sete anos não se pode transportar uma criança. Então, assim, são orientações muito importantes, visando sempre a segurança das nossas crianças. A ação já existe há oito anos, com palestras voltadas a alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental do município, trabalhando a educação no trânsito. Para isso também, desenvolve atividades lúdicas, como jogos, que auxiliem na memorização dos sinais e seus significados. Há oito anos, o projeto Amiguinhos do Trânsito foi implantado na escola Roberto Turbay, e ele tem dado certo, ele tem surtido muito efeito, e ele vem crescendo a cada ano, ele vem ganhando a sua importância no município, as empresas privadas vêm abraçando a nossa causa, as outras entidades, as outras secretarias, o DETRAN, a Secretaria de Educação. Então, assim, o nosso projeto, a cada ano que passa, ele cresce mais e ele abraça mais as necessidades do nosso município, e esse ano foi essa causa do transporte das crianças até a escola. Esse ano, a Guarda Municipal vai focar muito no pedestre. Nós estamos aí com as novas faixas, as faixas elevadas, nós queremos fazer um trabalho intenso nas faixas de orientação ao pedestre, ao motorista, para que obedeça a faixa de pedestre, e sem contar as palestras que o projeto Amiguinhos do Trânsito já disponibiliza para as crianças de todas as escolas. Já orientando as escolas, as diretoras, que se quiserem enviar ofício para a Secretaria, já pode estar enviando os ofícios, que nós, dentro das possibilidades da agenda do projeto, nós iremos até a escola marcar as palestras. Dinda Elma tem dois filhos, um de quatro e outro de seis anos, e sempre está atenta ao trânsito para garantir segurança à sua família. Ah, tem que cuidar deles bem direitinho, né, e tipo assim, não é que for atravessar a faixa, né, segurar na mão deles, esperar os carros pararem para atravessar, e quem for vir trazer as crianças de carro, tem que colocar na cadeirinha, colocar o cinto, né, para ter os seus cuidados bem direitinho com as crianças, né. E a Rondomotos tem sido parceira do projeto Amiguinhos do Trânsito, contribuindo com a Guarda Municipal na conscientização de um trânsito seguro. Nós, nesse primeiro momento aqui, nessa parceria com a Guarda Municipal, iniciamos um trabalho nas escolas municipais. Qual é o trabalho que a gente faz em parceria? Nós vamos juntos, e juntos podemos abordar os pais, os pais que transportam seus filhos em motocicletas, e os pais que transportam seus filhos em carros, em veículos, quatro rodas. No objetivo de estarmos sensibilizando esses pais, se transportam em motos, transportar com segurança, com o uso do capacete, realmente, bem afivelado. Então, tanto a criança com o capacete adequado para ela, como também para os pais que transportam seus filhos em veículos, quatro rodas. Ou seja, no uso do cinto de segurança, se for menor, a cadeirinha, que é tão importante, tão especial, na segurança para a criança. Então, o objetivo é trazermos essa sensibilização para as pessoas, para que eles possam realmente ter essa consciência de que precisam estar transportando com segurança. Ou seja, fazendo o uso de todos os equipamentos de segurança que os veículos propõem, e que é necessário, tão necessário para a segurança das crianças. Então, esse trabalho nós estamos direcionando agora na rede municipal, em parceria com a Guarda Municipal, onde estaremos visitando todas as escolas durante esse mês de fevereiro, e com certeza adentraremos aí ao mês de março também, fazendo essa parceria. Então, assim, vamos visitar todas as escolas da rede municipal com esse objetivo, estarmos conscientizando realmente todos os pais, para que eles possam realmente olhar, transportar os seus filhos com segurança. Esse trabalho, ele é muito importante com as crianças, porque as crianças, além de elas serem os futuros condutores, elas cobram de seus pais, elas são os nossos intermediários. A criança cobra mesmo. Então, se a gente fala, olha, não pode usar o capacete, a criança cobra do pai. Então, essa é a intenção, fazer com que as crianças sejam os multiplicadores dessa filosofia de trânsito seguro, né? Porque realmente a cobrança existe, e os pais acabam por ficar envergonhados, né? Ai, meu Deus, eu vou passar o sinal vermelho? Não, não vou, meu filho está aqui do lado, que exemplo que eu vou estar, né? Então, nós queremos justamente isso, é essa cobrança por parte das crianças. E eles aprendem de uma forma muito divertida. Primeiro, nós passamos vídeos, nós conversamos, tem a palestra, né? Eles fazem muitas perguntas, eles são muito curiosos. E depois a gente leva para brincar. A gente faz todos os tipos de brincadeira de trânsito que a gente tem disponível. Então, assim, se torna uma atividade muito prazerosa, eles aprendem brincando e cobram de seus pais em casa, que é o objetivo. Agora, um recado da Rondomotos pra você. O consórcio Honda tem feito muitos contemplados. Confira como é fácil e rápido você sair de Honda zero quilômetro através do consórcio Honda na Rondomotos. Estamos aqui com o William, mais um contemplado do consórcio Honda. William, por que você fez o consórcio Honda? Ah, porque eu queria tirar a moto logo, aí passei elas acessíveis ao meu bolso e me ajudar no dia a dia. Foi fácil fazer o consórcio? Sim, super fácil. Saiu no lance ou saiu na pedra? No lance. Tá feliz com o consórcio? Sim, eu indico pra todo mundo que quiser fazer o consórcio, porque sai rapidinho. Consórcio Honda é garantia absoluta. Vamos conferir como está a cotação de moedas para hoje. Cotação de moedas. O dólar opera quase estável, vendido perto de R$ 3,12, saindo esta semana a R$ 3,11. Já o euro, a moeda europeia, R$ 3,33. A libra, R$ 3,91. E o peso argentino, perto dos R$ 0,20, saindo a R$ 0,19. Vamos agora com Gemima Keren. Ela está lá com o presbítero Isaías da Igreja O Brasil para Cristo para fazer um convite. Confira. Estou aqui na Igreja O Brasil para Cristo com o meu amigo missionário presbítero Isaías e ele tem um convite para fazer para você neste fim de semana. A partir de agora, todo domingo vocês vão estar com uma campanha, Isaías. Como é que vai ser essa campanha? Certo. Eu quero dar um bom dia a todos e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A partir de domingo agora, dia 12, nós vamos começar uma grande campanha aqui e no Setor 9, que a gente tem uma congregação também no Setor 9. Mas aqui nós vamos começar a campanha a partir de domingo, dia 12, campanha que se tem o tema Libertação e Restauração. E a cada domingo um pastor vai estar pregando a Palavra de Deus aqui conosco. E eu gostaria de convidar toda a população que queira estar fazendo presente com a gente aqui para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado. A partir de agora, do dia 12, sete domingos nesse tema. E também no 9, toda quarta-feira, começando agora a quarta-feira, também a campanha de Libertação e Intercessão no Setor 9, na pessoa do irmão Carlos, de Acno Carlos, lá também no Setor 9, na 9ª Rua do Setor 9, 5063. Amém? Então, eu estou aqui convidando toda a população para estar conosco nessa grande campanha que estamos iniciando aqui no Setor 9. Sem contar também que temos aqui culto nas quinta-feiras, temos culto no sábado, e sábado agora já tem o culto das irmãs, que é a Ufebraque, e o Ufebraque é dos homens. Nossa igreja tem os grupos, né? Mas então, sábado já tem um culto na direção da Ufebraque, com a pastora Paula, que vai estar pregando aqui em nossa igreja, e no domingo começa a grande campanha com o pastor Edenilson, que vai estar pregando aqui em nossa igreja. Então, fala o endereço para os telespectadores dessa igreja aqui no Setor 2, para não errar. E mais uma vez aí, para quem quer se diferenciar, né? Às vezes está passando por alguma tribulação, é só vir aqui nesses sete domingos, serão sete domingos seguidos, todo domingo um pastor diferente vai estar aqui na igreja O Brasil Paraquiz. Certo, Jemima. Eu quero convidar toda a população aqui na Sexta Rua do Setor 2. Aqui a Sexta Rua é conhecida como a Rua das Igrejas, né? E a nossa igreja fica localizada aqui para cima da Associação dos Taxistas. Tem a Quadrangular, aí tem a Mensagem da Cruz, tem a Associação dos Taxistas, e logo acima tem a nossa. Aí vai ter a Praca aqui na frente, a gente colocou uma faixa também convidando a população, e gostaria de convidar todo o povo em geral. Quem sabe você está passando por lutas, por dificuldades, por problemas. Venha participar dessa campanha, que Deus tem uma benção especial para a sua vida. Tenho certeza disso. Coloca a sua fé em ação, que Deus vai trabalhar por você. Ok, Isaías, muito obrigada pela sua participação. Está aí o convite do Isaías. A partir deste domingo, aqui na Igreja O Brasil Para Cristo, na Sexta Rua do Setor 2, uma campanha de oração. Serão sete domingos seguidos. Venha você, telespectador, é o nosso convidado. Não é mesmo, Isaías? Verdade. Você é o nosso convidado especial. Não se esqueça, Deus tem uma benção para você, mas você tem que se dispor a fazer algo em prol do Senhor Jesus. Amém? É isso aí. Voltamos ao estúdio do Giro Cidade. Vamos a um breve intervalo comercial. Não cede aí. No próximo bloco tem Comando Policial. Estamos de volta com mais Giro Cidade para você. Vamos agora com o nosso quadro Comando Policial de hoje. Gira a vinheta. Começamos por Porto Velho. Um meliante do semiaberto tenta invadir uma residência. Confira no que deu. Ismael Toledo de Souza, 21 anos, tentou roubar uma residência na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoinha, zona leste da capital. Ele só não contava que o dono da casa ainda estava acordado, quando pulou o muro do domicílio. Na tentativa de abrir a porta que dava acesso à casa, foi surpreendido pelo proprietário que o dominou. Na central de polícia, ele contou para os policiais que estava em liberdade provisória. Ismael saiu ontem do presídio e na madrugada foi preso pela polícia militar. Em menos de 24 horas, ele retorna ao sistema prisional. O suspeito cumpre pena por tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a central de polícia e apresentado ao delegado plantonista para os procedimentos cabíveis. As imagens são de Márcio Baigão, apoio técnico Valdemir Lacerda, o Alco Silva para o comando policial. Uma dupla é detida praticando tráfico de drogas na capital do estado. O comando policial está aqui na central de flagrante, onde policiais militares da base comunitária do Residência ao Orgulho do Madeira estão fazendo o registro de uma ocorrência de tráfico de drogas. Na ocasião, um adolescente de 17 anos e um maior de idade, que tem 19, identificado pelo nome de Alessandro da Silva, acabaram sendo detidos durante uma abordagem de rotina. Com os suspeitos, os policiais acabaram localizando esse entorpecente, além do dinheiro caracterizando o tráfico de drogas. Eles foram conduzidos aqui para a central de flagrante, onde relataram aos policiais que são apenas usuários de entorpecente. Mas os policiais não acreditaram na deles e o caso foi registrado e entregue ao delegado de plantão, que deve tomar as medidas cabíveis que o caso requer. As imagens são de Hudson Guedes e o apoio técnico de Aísson Ferreira e Cleidson Silva para o comando policial. E foragido é recapturado em Porto Velho. Confira! O foragido da Justiça Alain Barros da Silva, de 26 anos, foi recapturado por policiais militares do 5º Batalhão durante uma abordagem de rotina que aconteceu no poliesportivo do bairro Esperança da Comunidade, na região leste de Porto Velho. De acordo com informações preliminares que os policiais nos passam, é que eles estavam realizando patrulhamentos de rotina quando observaram a atitude suspeita de vários elementos que possivelmente estavam fazendo uso de entorpecente. Eles fizeram a volta e, quando retornaram, acabaram abordando o suspeito, que acabou dando o nome falso. Mas quando foi puxado pelo verdadeiro nome, foi constatado que havia um mandato de prisão em desfavor do mesmo, pelo artigo 157, assalto a uma armada. Ele acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado aqui para a central de Sua Grande, onde foi narrado o boletim de ocorrência por recaptura de foragido e, posteriormente, entregue às autoridades policiais. As imagens são de Vanderlei Alves e o apoio técnico de Valdemir Lacerda, Cleiton Silva, para o comando policial. Olha, mais um absurdo. Uma quadrilha invade uma chacra na região de Porto Velho e a família passa por momentos de terror. Bairro Nova Esperança, rua projetada. Quatro elementos invadiram uma residência na madrugada dessa quarta-feira e fizeram a família refém. As crianças da casa acordaram com a arma apontada para a cabeça. A vítima conta o momento que viveu de terror. Eu estava em casa com meu filho, achando televisão. Aí, meu filho disse que ouviu um barulho de carro. Aí, ele abriu a porta e olhou. Ele disse, pai, tem alguém aí? Aí, eu peguei, abri a porta e fui olhar para ver quem era. Aí, quando eu abri a porta, que deu dois passos para frente, eles já desceram com a arma na mão, mandando a gente entrar, perdeu, perdeu, perdeu. Aí, me botaram na cozinha, me mandaram deitar no chão, meu filho, acordaram minha esposa e minha filhinha cutucando a arma nela e na criança. Aí, eles acordaram a minha esposa e a minha filhinha cutucando com a arma. Cutucaram teu filho de um ano com a arma? Ela estava colada na minha esposa e eles cutucaram a minha esposa. Quando minha esposa acordou, ela disse que eles cutucaram mais um pouco, assim, de lado e topou na criança. Aí, ela acordou, pegou a criança, mandou todo mundo deitar no chão. Eles pediam, cadê a arma? Cadê a arma? Aí, dizia, você é da polícia? É da polícia. Aí, eu disse, não, sou da polícia, não. Levaram a TV, levaram o videogame, levaram os celulares também. Aí, antes de ir embora, eles me amarraram com a mão para trás. Aí, falou assim, não sai não, não sai não, que a gente já está indo, não sai não. Aí, eles saíram. Aí, com dez minutos depois, a minha esposa, ela me soltou e eu fui no banheiro. A minha esposa saiu pela janela do quarto. Foi lá no vizinho, lá de trás, que eu moro numa chácara, né? E aí, o vizinho lá foi que ajudou a gente, chamou a polícia. Aí, ele veio com a minha esposa. Conseguiu abrir a casa e a gente conseguiu sair. Aí, acionou a polícia e a polícia foi lá dar apoio da gente lá. A quadrilha estava nesse veículo, usando essas roupas, quando invadiram a casa. Todos estavam encapuzados. Eles foram identificados como o Everton da Silva Neri, o Elton e a mulher não teve a identidade revelada. Além de uma menor de idade, que foi identificada como sobrinha da vítima. Os aparelhos eletrônicos e outros objetos, que já estavam com a quadrilha, foram recuperados pela polícia. E cerca de 900 reais em espécie. Com imagens de Márcio Baigon, apoio técnico Valdemir Lacerda, o Alquer Silva para o comando policial. Em Ariquemes, uma colisão destrói muro de residência no setor 9 e deixa o idoso ferido. Por volta das 17 horas e 30 minutos de quarta-feira, um acidente de proporções graves aconteceu no cruzamento das ruas. Barreiras com montes claros no setor 9 de baixo, envolvendo um veículo da marca Gol e uma caminhonete da marca Toyota modelo Hilux. Devido a colisão frontal, os condutores perderam a direção dos veículos e acabaram subindo na calçada e derrubando o muro de uma residência, onde estava uma família com algumas crianças que por poucos metros não foram atingidas pelos escombros do muro e por uma placa de pare que estava na esquina e foi jogada para dentro do quintal. Um dos moradores disse que os acidentes são constantes devido à alta velocidade em que os carros e motos circulam pelo local. Os condutores de ambos os veículos sofreram apenas escoriações leves e dispensaram atendimento médico, mas o passageiro do Gol, sentindo dores na região abdominal, foi conduzido ao hospital municipal, apresentando desorientação, não lembrando do que tinha acontecido. Policiais militares estiveram no local do acidente para realizarem os trabalhos de perícia. Após a coleta de dados, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para que as providências sejam tomadas. Essas foram as ocorrências de hoje no nosso quadro Comando Policial. E antes de irmos para o intervalo, eu quero pedir ajuda da população sobre o caso de um assalto do SBT-RQMS. Estamos à procura do veículo Uno Millie Way, cor prata, placa OHS 2618 e uma câmera Sony profissional. Quem tiver informação que leve ao nosso carro e a nossa câmera, será bem recompensado. Estamos precisando muito da nossa ferramenta de trabalho. É um absurdo e até o presente momento não temos nem poeira, nem uma notícia do pneu do nosso veículo e também dos nossos equipamentos. Informações, entre em contato com a polícia ou no telefone 3535 8100. A gente se coloca à disposição para pagar uma recompensa. Infelizmente, hoje a criminalidade, a violência está tão grande que nós recompensamos quem nos ajudar a recuperar os nossos pertences e o nosso veículo também. Vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, voltamos já já com mais informações aqui no Giro Cidade. O Giro Cidade voltou e agora vamos para o nosso Giro Entrevista de hoje. Olá, hoje no quadro Giro Entrevista, nós vamos conversar com a Franci, que está neste momento na coordenação do SENAC aqui em Ariquemes. É muito bom, Franci, conversar com você e conversar com a Sociedade Ariquemense e explicar também sobre os cursos e o que é o SENAC e também os cursos que estão sendo realizados, que estão sendo programados para o primeiro quadrimestre no cronograma de 2017. Franci, seja bem-vindo ao programa Giro Cidade. É bom tê-la aqui conosco. Alessandro, muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer também o espaço que é sempre reservado aí. Vocês sempre estão com a gente em parceria nos atendendo. O SENAC hoje em Ariquemes, ele vem atendendo a comunidade em geral, as extensões, os municípios e todo o Vale do Jamari. O SENAC é uma instituição com cursos profissionalizantes, ele vem aí desde 2014 para acrescentar no município de Ariquemes. O SENAC é uma das empresas do Sistema S, uma das instituições do Sistema S que mais tem crescido no município de Ariquemes. A que se deve esse crescimento? Com certeza, Alessandro. Ele vem crescendo aí pela procura da população para se profissionalizar para o mercado de trabalho. Então, nosso crescimento se dá devido a essa procura de pessoas que estão querendo se inserir no mercado de trabalho, se capacitar e poder oferecer um serviço de qualidade. Ok. O cronograma para 2017, Franci, já está pronto, já está em andamento? Quais são os objetivos para este ano? Nós temos hoje oferecendo o curso de cabeleleiro, um curso muito forte, muito procurado no município de Ariquemes. Claro, né, que todo mundo quer andar super elegante, né? Então, a gente está com este curso em aberto. É um curso de 400 horas, certo? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá? Então, são 20 horas semanais, né? De segunda a sexta-feira, 20 horas semanais, tá? Todo o material é fornecido pelo SENAC, certo? Certificado nacionalmente, então. Quando você chegar lá, concluir e você receber o seu certificado, ele será reconhecido nacionalmente. Então, isso é mais uma garantia, né, para o seu emprego. Até mesmo aqueles que já trabalham na área, mas não têm uma certificação, é super importante, né, quando você apresenta o seu certificado, né, de conclusão do seu curso, certo? Certo. Ô, Franci, no primeiro quadrimestre e agora no início já do mês de fevereiro, hoje já estamos partindo para o mês, meio do mês, quais são os cursos que já estão em andamento? Certo. Esses cursos que já iniciaram, né, Alessandro, eles são o curso de operador de computador, o curso de assistente administrativo e o curso de costureiro. Um dos nossos cursos muito fortes, também muito procurados, né? E agora estamos novamente com o curso de cabeleireiro, como eu citei há pouco, certo? O curso de libras, né? O curso de, novamente, de operador de computador e assistente administrativo. Só ressaltando, rapidinho, o curso de cabeleireiro, a nossa turma, assim como as demais, elas iniciam todos os alunos juntos, né? Então, isso quer dizer que quando você iniciar seu aprendizado, será um aprendizado em conjunto, né? O aluno não vai estar entrando depois que o curso já iniciou, vai não estar interferindo na sua aprendizagem. Ok. Até quando vão as inscrições para os cursos de assistente administrativo, operador de computador, costureiro? E agora, um curso muito importante está sendo requisitado por todas as escolas, no conceito pedagógico, também nas igrejas, nos eventos, né? Que é o curso de libras. Até quando serão feitas as inscrições? Esses cursos que você citou há pouco, eles já estão com as inscrições em aberto. Ótimo. Certo? Então, você que tem interesse, né? Nesses cursos, você pode estar procurando a unidade, ali, o SENAC, né? Nós vamos estar em ponto atendimento das 8 até as 23 horas, né? Para atender ao público. E essas inscrições, elas vão conforme o preenchimento das vagas. Então, se você quer essa oportunidade de se capacitar, nos procure. Olha, a experiência já mostra que fazer um curso profissional no SENAC faz toda a diferença para o mercado de trabalho, para o profissional. E isso é muito importante, não é verdade, França? Porque nós temos observado vários cases, dezenas e dezenas de cases de sucesso, de pessoas que estavam até mesmo no ostracismo, no início de uma depressão, muito parado. De repente, faz um SENAC e já, dali, começa a ganhar um dinheiro, começa a ter uma renda mesmo, sustentar até a própria família, né? Exatamente. Nós temos vários casos. Você também já nos acompanhou, né? Em algum desses nossos eventos, né? Então, a experiência mostra, Alessandro, que o aprendizado profissional deve ser ministrada de forma intensiva. Sim, é verdade. Então, o que acontece? Nossas aulas são semanalmente, certo? Então, o indivíduo, até mesmo, né? Aquele aluno que quer se capacitar, ele já tem uma... Ele já começa a ter essa experiência em sala de aula, né? E já pode ter aplicado imediatamente no seu ambiente, né? Mesmo aquele que estão à procura ou aqueles que já estão no mercado de trabalho. Ok, nós vamos agora enfatizar mais uma vez, repetir mais uma vez, o recado do SENAC para você, amigo telespectador do município de Ariquemes, da região do Vale do Jamari, Rio Crespo, Machadinho, Montenegro, Cacaolândia, Alto Paraíso. Você que está nos assistindo agora, aí na sua casa, não importa a localidade, sendo da região do Vale do Jamari, pode participar, Franci, dos cursos do SENAC? Exatamente, né? Nosso público, em geral, certo? Só um detalhe, para o curso de cabeleleiro, né? Nós podemos atender apenas maior de idade, certo? Os demais cursos são a partir dos 14 anos, então você que está à procura aí de um curso para se capacitar nesse início de ano, que está buscando uma oportunidade aí no mercado de trabalho, não perca essa chance, tá? Lembrando que o curso de cabeleleiro está em aberto, certo? O curso de libras, um curso muito importante, o curso de assistente administrativo e o curso de operador de computador. Esses são os nossos cursos que estão em aberto, aguardando por vocês ali no SENAC. Faça já a sua inscrição, participe você também, se profissionalize, se qualifique mais ainda, você já está empregado, quer uma nova profissão, você está desempregado, precisa trabalhar, quer se qualificar? Vá até o SENAC. Qual o endereço do SENAC, Franci? E é bom e importante também deixar o telefone do SENAC. Exatamente, muito bem. O SENAC está localizado na Rua dos Inocentes, número 131, setor Grandes Áreas, certo? O nosso telefone de contato é o 3536-1290 e o 3536-8722. Pode-se dizer também que é na Avenida Capitão Silvio, ao lado do IG Shopping. Exatamente, bem ali do ladinho mesmo, bem localizado. Ok, já estão com as inscrições abertas para o curso de assistente administrativo, operador de computador, curso de libras e também curso de cabeleireiro, até dia 15 de março. As inscrições já estão em abertas, certo? Ok. E aí, a gente irá dar início no dia 15 de março, né? Então, assim, garanta a sua vaga, que vai ser conforme o preenchimento, né? São vagas limitadas. Exatamente, são vagas limitadas. Conforme o preenchimento das vagas, nós temos o limite por sala. Então, se você quer garantir a sua vaga, corra, venha se qualificar. Ok, este foi o recado do SENAC para você, amigo telespectador do programa Giro Cidade. Um abraço especial à França, à Policarpo, toda a equipe do SENAC Ariquemes, fazendo um excelente trabalho na capacitação dos nossos jovens e adultos no município de Ariquemes e também na região do Vale do Jamari. Parabéns à equipe do SENAC Ariquemes. Ariquemes, nós vamos a um breve intervalo comercial. No próximo bloco, tem Giro Esportivo com o resultado dos jogos desta quarta-feira. Voltamos para você com mais Giro Cidade. Antes de nós entrarmos no nosso Giro Esportivo, eu quero convidar você a participar da promoção Exclusiva Semi Joias em parceria com o SBT Ariquemes, onde está sendo sorteado um lindo kit exclusiva. Passe no Facebook do SBT Ariquemes Oficial, faça o seu cadastro, curta e compartilhe o banner da promoção que está no topo da página. E pronto, é só esperar. O nosso sorteio será dia 3 de março, de um lindo kit da Exclusiva Semi Joias. Está dado o recado, agora nós vamos para o nosso Giro Esportivo com a Policarpo Feitosa. Olá, você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, nós queremos agradecer. Você que sempre está ligadinho aqui no SBT Canal 11, no Giro Esportivo de hoje, nós vamos trazer um pouquinho da pré-libertadores, jogos de ontem. E vamos também, no finalzinho, estar falando aqui com o técnico Paulo Chardon, com o preparador físico Wallace e também com o preparador de goleiro Robson, que esteve nos nossos estúdios. E bateu aqui um papinho com a gente, um papinho rápido, descontraído, para que você possa acompanhar as informações do Ariquemes nessa temporada 2017, está certo? Ontem, na pré-libertadores, o Colo Colo recebeu ali o Botafogo, o Botafogo foi até a casa do Colo Colo, no jogo de volta. E empatou em 1x1, isso trazendo a classificação para o Botafogo, está certo? Que no jogo de ida, no primeiro jogo, o Botafogo ficou com o placar de 2 e o Colo Colo fez um golzinho apenas no Botafogo, está certo? E no jogo de ontem, o Botafogo empatou na casa do Colo Colo, levando assim a classificação para a próxima fase, para a terceira fase da pré-libertadores, está bom? O próximo jogo, o Botafogo deve pegar o Del Valle ou o Olimpia, no dia 15. No primeiro jogo do Del Valle contra o Olimpia, o Del Valle ganhou de 1x0. E o próximo jogo do Olimpia vai ser na casa do Olimpia, no dia 15 também, e vai ser às 21h45 da noite. O Olimpia precisa, no mínimo, ganhar de 1x0 para levar o jogo para os pênaltis. Se o Del Valle, pelo menos, empatar qualquer placar, o Del Valle leva e passa de fase, enfrentando assim o Botafogo, está bom? O Atlético Paranaense, ontem, perdeu de 1x0 do Milionários. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense ganhou de 1x0. Com isso, foi com a vantagem do empate para a casa do Milionários. Só que perdeu de 1x0 e o jogo foi para os pênaltis. Destaque aí para o goleiro Everton, do Atlético, que pegou um pênalti espetacular, um pênalti muito bem batido. E o goleiro do Atlético, como gato, foi lá, defendeu, conseguiu defender um. E o Milionários teve um outro atleta que perdeu também um segundo pênalti, batendo na trave. O placar final nos pênaltis ficou 4x2 para o Atlético, passando assim para a terceira fase. Que deve pegar o Deportivo Capiata do Paraguai ou o Universitário do Peru. No primeiro jogo dessas duas equipes, que foi na casa do Capiata, o Universitário venceu por 3x1. Ou seja, como visitante, o Universitário do Peru venceu por 3x1. E o Capiata agora precisa ganhar com dois gols de diferença para levar para os pênaltis, tá certo? E aí, basta, o Universitário pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim fica com a classificação. E aí enfrenta o Atlético Paranaense, tá certo? Esses jogos foram bastante eletrizantes ontem, principalmente do Botafogo. Na verdade, o Botafogo empatou de 1x1, mas o tempo todo foi melhor. O Botafogo levou um gol logo no começo do jogo, aos 2 minutos e meio, 3 minutos. Foi um gol contra, né? E depois disso, o Botafogo acordou e começou a dominar a partida. E o tempo todo, o Botafogo estava melhor na partida e chegou ao empate no segundo tempo, tá bom? O Atlético Paranaense também jogou muito bem, apesar de ter perdido 1x0, mas dominou a partida também. Poderia até ter empatado, merecia ter empatado, mas, de qualquer forma, o melhor resultado foi a vitória, mesmo que nos pênaltis. Então, o Atlético Paranaense passou para a terceira fase, assim como o Botafogo. Então, os times brasileiros que ontem disputaram a pré-libertadores se deram bem e trouxeram bons resultados para o Brasil, tá certo? E o Colo Colo, como eu já falei, que fez o gol aos 3 minutos, foi o gol contra o do Emerson, o Emerson Silva. Na verdade, muita gente está criticando o atleta aí, mas era uma bola muito difícil. Foi uma bola cruzada na área, com muita força. E ele mergulhou tentando tirar a bola da área e, infelizmente, testou para o seu gol, né? Foi uma paulada na cabeça do Emerson, mas é indefensável ali. Infelizmente, o gol foi contra, tá certo? E depois, o Rodrigo Pimpão, no segundo tempo, empatou a partida aí, dando números finais ao jogo. Um para o Colo Colo, um para o Botafogo e o Botafogo segue para a terceira fase, tá bom? Nós queremos aqui agradecer, mais uma vez, a presença, não, a audiência de alguns telespectadores que são assíduos ao nosso programa, tá certo? Nós queremos mandar um alô para a Alessandra Santos, que é torcedora do Palmeiras, ela e toda a família que mora ali no Jardim Eldorado, tá bom? E também mandar um alô para a Valdelice, né? Também torcedora do Palmeiras e para a Marilda também, que moram ali no Jardim Eldorado também, tá bom? O Elton também, o Elton Silvério, que é torcedor do Fluminense. As pessoas falam que eu só mando abraço para o torcedor do Palmeiras, mas não é verdade, tá aí. O Elton, que é torcedor do Fluminense, também tá sempre ligadinho aqui no nosso programa. Essas são as informações de hoje, agora você vai continuar conosco. Nós vamos agora à entrevista, à visita que foi feita pela comissão técnica do Ariquemes aqui ao nosso estúdio. E nós aproveitamos para bater um papinho e trazer mais informação para você, torcedor do Ariquemes, e para toda a região do Vale do Jamari, que nos acompanha aqui. Veja só como anda o treino, a preparação do time do Ariquemes para essa temporada. Confira conosco. Conforme nós falamos, agora estamos aqui com a comissão técnica do Ariquemes, professor Paulo Chardon, o professor Wallace, que é o preparador físico, e também o Robson, né, o professor Robson, preparador de goleiro. A gente quer agradecer, Paulo, Wallace e Robson, a presença de vocês aqui, por, mais uma vez, trazer e dar o privilégio a nós, do Giro Esportivo, de estar aqui falando com a comissão do Ariquemes. Que, inclusive, como você falou ontem, nós queríamos dar prioridade ao nosso trabalho, sempre que tivesse aí as partidas do Ariquemes. com bom ou mau resultado, a gente espera que sejam todos os resultados bons, e a gente está já usufruindo dessa prioridade que você nos deu, em respeito ao torcedor, ao telespectador, ao torcedor do Ariquemes. Bom dia, Chardon. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês aqui. E vamos estar aí com vocês aí, sempre que possível, para a gente estar falando do campeonato, das partidas que jogaremos, a partir de 11 de março. É um prazer muito grande estar de volta à cidade aí, e fazer parte desse projeto agora aqui do Ariquemes, que visa buscar o título. Não sabemos que não vai ser fácil, vamos ter equipes qualificadas também no campeonato, mas com certeza o Ariquemes vai brigar lá em cima esse ano. Professor Wallace, preparador físico, já vem aí há algum tempo, já começou com a moçada, essa preparação física toda aí, e a gente tem algumas imagens aí, a gente vai poder ver, a equipe se preparando, treinando. Fala um pouquinho pra nós dessa preparação, como é que está o elenco, o elenco está bem motivado, fala um pouquinho pra gente desse trabalho, professor. Então, Policarpo, é primeiramente agradecer a você o convite, a USBT aí, por estarmos aqui. Então, o professor Chardon que selecionou os atletas escolhidos, entendeu, a dedo. Então, é um grupo heterogêneo, um grupo de muita qualidade, que quer buscar o objetivo, e os atletas estão atendendo muito bem as cargas de treinamento. Iniciamos a primeira semana com os testes físicos, e logo em seguida, já iniciamos os treinamentos físicos, voltados à parte aeróbica. E aí, a partir da segunda semana, o professor Paulo vai iniciar os trabalhos técnico-táticos. Os atletas que estão chegando, no meio do trabalho, eles passam pela bateria de teste físico, pra gente saber a aptidão física deles, que eles estão se encontrando, para, a partir daí, ir programando as cargas de treino, conforme eles estão se apresentando, para nivelar todo o grupo de atletas, para quando chegar dia 11, os atletas estarem prontos para exercer as funções pré-estabelecidas pelo professor Paulo. Acreditamos que os 36 dias são favoráveis para a preparação, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Perfeito, Alisson. A gente já pôde ver aí nas imagens o treinamento do pessoal na academia, o treinamento físico ali, na parte de baixo. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Robson. Robson, e a questão do goleiro, como que está? Está tudo bacana? Os treinos estão seguindo normalmente? Como é que está, nesse momento, a preparação do Ariquemes em relação aos goleiros? Bom dia, Policato. Sobre os goleiros, nesse momento, a gente está com um processo de transição, porque eles estão na parte física ainda com o professor Wallace. Eu acredito que, a partir de amanhã, eles já vão estar comigo na parte técnica. E nós estamos procurando trabalhar mais essa parte física agora. O momento é da parte física. porque esperamos que até semana que vem já, já vai estar no ok já com a gente já. Aí vamos começar a trabalhar com bola, a minha parte, para passar para o professor Paulo depois. Obrigado, Robson. Eu vejo que é uma equipe bem coesa, essa equipe técnica de vocês, assim como é a equipe dos atletas também. A gente vê que, dessa vez, professor Paulo, tem aquela questão lá, cada um cuida do seu trabalho, porque o ano passado o senhor tinha que fazer tudo. Tinha que bater o escanteio, correr para a área para cabecear e tinha que ser o goleiro também, se possível, até do adversário, para não deixar a bola entrar. É isso, professor? Fala um pouquinho para a gente. Na realidade, ano passado, foi um trabalho gratificante. E todos os que participaram, os jogadores, os garotos da cidade, foram muito bem, deram tudo de si. Mas foi um trabalho cansativo, estressante. A gente acabou de frisar, nós praticamente fizemos tudo. Esse ano não, esse ano a gente está tendo a oportunidade de poder trazer profissionais de qualidade, que a gente já conhece o trabalho. E elaborarmos um trabalho que a gente considera um trabalho moderno e vencedor. Então, por tudo isso, eu acho que, por estrutura, por logística, por tudo mais, eu acho que o Arquemes, esse ano está no caminho certo. E, com certeza, nós vamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Paulo, você falou ontem para a gente que havia aí dois ou três jogadores para chegar, você citou o nome de um, mas você deixou para citar os outros nomes depois, falou até em relação que a Daniela ainda estava em contato, praticamente fechado. Hoje, você já pode falar para a gente dessa novidade? Eu te peguei no pulo, porque ninguém combinou isso. Então, agora está aqui, você vai ter que se vir aí para responder para o torcedor do Arquemes, Paulo. Na realidade, chegou um atleta agora lá, ontem, né? E ele não foi apresentado ainda, está lá para ser apresentado. Eu acho que hoje a Vanessa e a Daniela devem apresentar para a imprensa e, nesse momento, não são mais três atletas que vão vir, são cinco, tem mais dois contratados. Então, a Daniela está investindo bastante, está buscando algumas peças que a gente vê que, de repente, podem fazer falta às características, né? E está atendendo aos nossos pedidos aí da comissão técnica. Então, acho que a gente vai ter uma condição muito boa, um grupo bom, um grupo que vai buscar as primeiras colocações. E, quanto a atletas, a apresentação à Policarpa, eu deixo em cargo da Daniela e da Vanessa, essa é parte delas, importante, né? Mas pode ter certeza que todos os atletas que estão vindo aqui estão passando pelo crivo da comissão técnica, da diretoria e da Daniela também. Não estão vindo atletas que um ou outro trazem. Sempre tem que ser em consenso, né? Tem uma responsabilidade muito grande também na parte salarial. Há um valor que pode ser investido. E a Daniela, ela tem uma parte de organização muito boa, que ela não traz um atleta pra cá pensando em um mês. Ela sabe que tem a folha inteira pra pagar, então só traz quando tiver a receita. Então, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Tem algumas empresas da cidade que estão procurando em termos de patrocínio e já estão nos ajudando, né? E é lógico, até aproveitando, né? A brecha da audiência do teu programa aí pra colocar pra essas empresas novas aí que quiserem estarem participando do projeto do Arquembers e estarem procurando, nos procurando, porque a visibilidade vai ser muito boa, né? Nós vamos chegar com toda certeza entre os quatro aí, classifico-se os quatro primeiros pra ter o quadrangular final. Com certeza nós vamos chegar e todo mundo sabe que quando pessoas de bem pegam um projeto igual a esse aí, eles não visam lucro, eles visam um objetivo que é título, né? Nosso caso é esse e o pensamento da Daniela, presidente, é esse também. Paulo, eu sou testemunha do trabalho que vocês vêm fazendo, que a Daniela vem fazendo frente ao Arquembers, à frente do Arquembers. A Daniela, como eu falei ontem, batendo aquele papo ali com você no CT do Arquembers, a gente sabe que a Daniela quando entra numa briga ela entra pra ganhar. A Daniela já é uma mulher bastante experiente nessa área de administração, já provou em outros momentos ser uma excelente administradora, é querida do povo de Arquembers, inclusive da classe empresarial do Arquembers, daqui da cidade de Arquembers. Eu acredito que vai ter muitas empresas que vai estar realmente querendo estar aí junto com vocês, participando desse projeto do Arquembers, porque, ao meu ver, o Arquembers cresceu muito nesses últimos cinco meses, seis meses pra cá, de novembro pra cá que a Daniela assumiu, e eu acredito que o empresário que vier investir, participar desse projeto com vocês não vai se arrepender porque além de ter um time que vai estar aí com certeza, sem dúvida, sem sombra de dúvida, brigando pra ser o campeão dessa competição, eu acho que o Arquembers tem uma estrutura grande hoje, tem um elenco formidável, tem peças fundamentais, como você falou, mais uma surpresa pro torcedor do Arquembers, que eram três, agora são cinco, e você bem falou quando disse que passa por um clívio da comissão técnica, que é importante, isso mostra a solidez do grupo, isso mostra que não tem A ou B apontando ou querendo, fazendo os seus gostos, e sim, todos trabalhando junto pro bem-estar e pra que o Arquembers possa chegar a esse título tão sonhado que o torcedor tanto espera. Agora, pra gente finalizar aqui essa nossa entrevista, Paulo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações e que você dissesse um pouquinho pra gente desse jogo agora, você já falou ontem, mas aí você falou um pouquinho do Barcelona e tal, mas o time do Arquembers já pensa numa vitória e já pensa até num placar frente ao Barcelona, sem desrespeitar ou desmerecer a equipe do Barcelona? Olha, na realidade, o projeto do Barcelona é o primeiro ano que vão disputar o campeonato, é um projeto que nasceu sólido, nasceu forte, a gente acompanha muito, nós profissionais, a gente fica feliz quando aparece um projeto desses, né, um dos grandes que estão lá, uma das grandes pessoas responsáveis que fazem parte desse projeto é o Rocha, goleiro que já trabalhou conosco aqui ano passado, já tem passagem pelo Arquembers, né, é um cara que é ícone no estado, não só dentro quanto fora de campo também, e eles têm um time muito qualificado, tem aqueles jogadores já tradicionais, o Edilcinho, o Cabixipo, o Caú, o próprio Rocha, né, que foi apresentado ontem, então eles vêm muito forte no campeonato, é lógico que se tratando de enfrentamento, a gente vai respeitar todos os adversários, temer jamais, né, estamos dentro dos nossos domínios na primeira rodada, eles vêm para fazer um resultado aqui também, mas nós aí, se Deus quiser, vamos fazer uma grande apresentação aqui para o nosso torcedor aqui e buscar a vitória, não importa se estivermos jogando dentro ou fora de casa, vamos estar sempre buscando as vitórias. Placar para essa partida, nosso chão? Difícil falar, difícil vai ser, eu espero um jogo muito difícil, muito equilibrado, né, mas com certeza a gente vai buscar a vitória a todo instante. Jardão, conte conosco para estar lá fazendo essa cobertura, o SBT Sport vai trazer, esportivo vai trazer em primeira mão aí a cobertura desse jogo e conte conosco sempre que precisar aqui do SBT, estaremos juntos aqui, tá Paulo? Obrigado, obrigado aí sempre pelo incentivo, você sempre do SBT acompanhando aí e vamos fazer de tudo aí para movimentar a cidade, já fechar com o nosso torcedor, nosso torcedor já está nos acompanhando, acreditar nesse projeto que na realidade não é só buscar título, é trazer uma alegria para a cidade também que se conseguirmos o título 2018, teremos aqui na cidade Copa do Brasil, Copa Verde, Série D do Brasileiro, então é muito importante isso daí, precisamos do apoio de todos. Isso mesmo, Paulo, a gente, como você sabe, a gente é torcedor do futebol de Ariquemes, a gente também torce para que o clube do Ariquemes possa estar sempre fazendo esse belo trabalho e trazendo um bom resultado para toda a cidade, assim como é o arco rival do clube do Ariquemes, que é o Real Ariquemes que vem fazendo também um belo trabalho e nós vamos estar cobrindo aí todo o futebol que vier a acontecer aqui no nosso município. Wallace, queremos agradecer você, suas palavras, suas considerações e agradecer pela oportunidade que você nos deu de estar lá no CT também, junto com o Paulo Chardon e ali acompanhar a preparação física dos teus atletas. Obrigado aí, novamente, agradecer a toda a equipe aí do SBT, em especial a você que convidou nós. Será muito importante essa presença de vocês e a nossa atenção também para que o torcedor do Ariquemes esteja por dentro de tudo o que está acontecendo no dia a dia do clube. Agradeço aí e que sejamos felizes na competição. Obrigado, Wallace. Professor Robson, depois a gente vai conversar ali atrás dos bastidores para a gente fazer uma matéria, se possível, até exclusiva para trazer para o torcedor do Ariquemes quando você estiver fazendo já a sua parte que é o treino com bola, tá bom? E a gente vai estar combinando isso aí já para deixar um gancho. Eu gosto sempre de pegar o camarada de surpresa, sabe, Paulo? Você já percebeu, né? Assim que é para não ter como fugir depois, né? que não é fugir porque não quer fazer e sim devido aos compromissos, tá bom, Robson? Fala aí um pouquinho para a gente suas considerações. Muito obrigado, Paulo Lecardo, pela oportunidade e os portões lá nossos vão estar sempre abertos para você porque é muito bom ter pessoas como você para divulgar o nosso trabalho. A gente que vem de outro centro está aqui no norte agora divulgando o nosso trabalho porque é muito bom e agradecido eu, professor Paulo, e o professor Wallace em conjunto muito agradecido mesmo. Obrigado, Robson, obrigado, Wallace, professor Chardon, mais uma vez. Obrigado. Aperta aqui minha mão, é sempre um prazer estar com você. Sempre à disposição. Obrigado. A gente quer agradecer a você que ficou conosco até agora e nós vamos voltar à programação do SBT com o Giro Cidade. Olha, sobre o Giro Esportivo, eu só tenho a dizer também para o nosso repórter Apolicarpe Feitosa para ele parar um pouquinho, né, Dutra? De falar do Palmeiras. Tem tanto clube bom aí no Brasil, só porque o Palmeiras foi campeão brasileiro fica arrastando bagaço, palmeirense roxo, temos que ser imparcial nessa situação também, mas o Apolicarpe é um palmeirense apaixonado, sofredor. É isso aí, o esporte traz essas emoções, traz essas distinções para a gente estar trocando ideia aqui no programa Giro Cidade. Antes de encerrar o programa, não posso deixar de falar do Rondon Cap para você, que neste domingo estará sorteando uma picape Fiat Toro e três motos Ninja Kawasaki. Confira! Um atoro e três ninjas é o que você pode ganhar no Rondon Cap deste domingo. Rondon Cap! No quarto prêmio tem uma Fiat Toro zero quilômetro no valor de oitenta e cinco mil reais e para a festa ser completa tem mais três motos Kawasaki Ninja no valor de vinte e dois mil reais cada. Além dos vinte giros da sorte, são mais de cento e setenta mil reais em prêmios. Sele seu Rondon Cap, ajude a Fai Brasil, Patissife e boa sorte! Patissife chegou! Um abraço ao Ezequiel, um abraço a toda a equipe da Rondon Cap em parceria com a Pai. Rondon Cap realizando sonhos, mudando vidas. O Giro Cidade chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua audiência por estar ligado aqui conosco no SBT Riquemes canal 11.1 em HD e também no canal 11 no Sinal Analógico. Olha, você empresário nesta época de aperto não deixe de investir em propaganda. nesta hora é neste momento que você tem que mostrar a ousadia e criatividade. Então ligue já 3535-8100 solicite a nossa visita. A gente vai até o seu comércio, até a sua empresa, até o seu negócio fazer uma consultoria completa para você e apresentar para você o melhor plano comercial para a sua empresa sem pesar no seu orçamento da sua empresa, do seu negócio, daquilo que você está empreendendo. muito pelo contrário, você vai ver o resultado imediato no fluxo do caixa da sua empresa. Experimente, faça um teste, tenho certeza que você não sairá mais do ar, assim como muitos parceiros do SBT Riquemes que estão conosco há muitos anos. É isso aí, agora me despeço de você com um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, SBT Riquemes, A Vez e A Voz do Ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, A Vez e A Voz do Ariquemense. Giro Cidade, oferecimento. Fiat Gima facilita, você quer, você leva. Brasil super atacado, viva a economia. Rondomotos, garantia absoluta. C&K, antecipando seus planos. Farnet, agora com fibra óptica.